Fala galera, tudo certo por aí? Tá chegando a FC Dicas exclusivo do Campeonato Espanhol, jogos de quarta-feira. Quatro piques e quatro jogos selecionados pelo Edu Panther. Tudo bem, Edu? Fala galera! Que susto, achei que tava vazando. Eu podia ter um botão aqui pra apertar se vazasse, ia ser top, mas não. Edu vai murchar ao vivo. Edu, alguma vez na sua vida você já viu uma bola murcha? Já, lógico que já. Ah, bom, já. Foi muito estádio de futebol, muito escolhido de futebol. Bora pro vídeo, Edu? Tá aqui, ó. Bora! ApostasFC.com, aí você já sabe, né? Clica aqui no visitar a Betmaster, vem pra cá, conhece esta casa de apostas que tá chegando aqui no Brasil. E olha, o Edu tem mandado as piques recreativas lá no nosso Instagram, na Betmaster. Eu criei a minha conta também e é bacana, hein? Odds altamente competitivas, sistema de busca da Betmaster. Tô passando até o mouse aqui, ó. É bem legal. Enfim, a casa é muito bacana, te recomendo de verdade. Bom, vamos falar de espanhol, Edu. Você também, né? É bem legal, né? Gosto, gosto. Odds é muito legal, muito interessante. Principalmente pras recreativas que a gente tá fazendo, né? Tá sendo muito legal pegar as odds lá. Duas horas da tarde, a bola rola pra Mallorca e Sevilha. Tá na tela pra você, Edu. Bora lá, Mallorca. Mallorca e Sevilha. Sevilha. Gente, vamos lá. Pra esse jogo, tá? Obviamente, vejo um favoritismo para o Sevilha, tá bom? Vem uma entoada até que interessante, né? Apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, tá? É uma equipe que começou a se restabelecer no campeonato, né? E pega o Mallorca que tá ali embaixo, né? Mais derrotas do que vitória nos últimos jogos, tá? E por isso, vi de muito valor. Até pela odd, né? Já tá muito próxima da nossa odd mínima. Dependendo da sua casa, dependendo da movimentação do mercado, pode até já tá maior, tá bom? Pessoal, quero deixar de sugestão para Mallorca e Sevilha. Handicap asiático, menos 0.5, tá? Ou ML, né? A vitória do Sevilha. Vejo com muito bons olhos, tá? E vou em busca dessa vitória do Sevilha contra Mallorca, Gaspar. Bom, chegou o dia, né? Eu não sei que horas você tá vendo o vídeo, mas vou usar, então, o horário da gravação para ficar registrado na história, né? Se daqui a 400 anos alguém acompanhar, ver esse vídeo, vai saber que isso aconteceu ao menos uma vez na vida. São 12 horas e 1 minuto do dia 26 de outubro de 2021, horário de Brasília. E chegou o momento em que, num programa de apostas, o jogo é Raio Valecano e Barcelona. E com muito valor, mas muito valor mesmo, o Edu Panter vai dar essa pique aí. Fala, Edu. Bora lá. Raio Valecano e Barcelona, exatamente. Que jogo, hein? Que jogo. Quem imaginaria que ia ser um jogo interessante, né? Obviamente, por conta do histórico dessas duas equipes, tá? Pessoal, a minha sugestão para esse jogo, não estou louco, tá? Mas, sim, embasado nas estatísticas, nas probabilidades, no que vem acontecendo, obviamente, nesta temporada e, principalmente, nos últimos jogos. Pra vocês terem uma noção, nos últimos cinco jogos, em casa, tá? Vou pegar em casa. O Raio Valecano marcou em todos, tá? Marcou pelo menos dois gols, pra vocês terem uma noção. Em todos os jogos. Já o nosso Barcelona, nos últimos cinco jogos, fora de casa, só não tomou gol em um, tá bom? Ou seja, a minha sugestão para esse jogo é Raio Valecano para marcar. Exatamente. Raio Valecano para marcar, aproveitar essa má fase defensiva, tá bom? Do Barcelona. Eu vejo com muito valor e aproveitar, obviamente, essa fase ofensiva, né? Fazendo um campeonato muito bacana o Raio Valecano, tá? Buscar Raio Valecano para marcar, tá bom? A partir da hora de mínima sempre de 80. Vejo muito valor nessa tip, Gaspar. Bora para o próximo jogo? Deixa eu pegar o horário certinho aqui. Às três horas da tarde, Betis e Valencia, Edu. Aí já é um jogo que eu gosto muito. Interessantíssimo, duas equipes que brigam lá em cima, né? Sempre brigam lá em cima. Betis vem fazendo uma temporada tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga Europa, né? Muito interessante, vem fazendo jogos muito bons. A equipe tá redondinha do Betis, legal pra caramba. Só que, quando esses dois se enfrentam, obviamente, tem aquela certa rivalidade, né? E, pessoal, a minha sugestão para esse jogo é o quê? Para vocês terem uma noção, vou até abrir a minha colinha aqui, ó. Nos últimos cinco jogos, Gaspar, entre essas equipes, né? Obviamente, é algo corriqueiro, porque elas sempre jogam duas vezes por temporada. Só uma dos últimos cinco jogos não bateu ambas marcas, tá? São equipes que costumam, sim, fazer e tomar gols. E, obviamente, no Campeonato também vem acontecendo muito isso, tá? Então, a minha sugestão, pessoal, Betis e Valencia, ambas as equipes marcam, tá? A partir da odd mínima de 1,80. Vou sentar o dedo nessa bagaça, porque vejo muito valor, acredito no jogo corrido, né? Valencia precisando se reerguer. Começou muito bem o campeonato, agora deu uma estagnada ali, né? E precisa recuperar. E o Betis, obviamente, sempre buscando mais e tentando chegar para ir para a Champions League. Sair da Liga Europa, né? E dar um passo à frente e ir para a Champions League. Então, veja o jogo aí de trocação. Vamos para cima. Fazer aquele upgrade. Edu, nosso último jogo aqui do vídeo. 4h30 da tarde, nesta quarta-feira, Real Madrid e Osasuna. Bora lá, nosso querido Real. Olha lá, Madrid! Pegamos um greenzinho lindo no handicap zero, né? No último jogo, no Clássico, Real Clássico. Baita aposta essa, hein, Edu? Valeu, Gasco. Posso te elogiar? Baita aposta essa. Espetacular, espetacular. Foi bacana. Ainda bem que deu tudo certo e tinha valor desde a sexta-feira, quando a gente pegou, né? Pessoal, agora Real, né? Depois precisa, obviamente, tá das dúvidas, né? Ganhou um clássico lá no Camp Nou. Vai para cima agora, pegando aí em casa o Osasuna, tá? Obviamente, o Osasuna também vem fazendo... Eu separei esses jogos de quarta-feira, na verdade, da Espanha. Equipes que nós não estamos acostumados a ver, né? A partir de cima da tabela, eu digo. Raio Valecano, Osasuna, né? São equipes que, normalmente, a gente não vê, né? Ultimamente, quem estava fazendo... Sendo essas equipes é o Getafe, né? Que sempre estava ali e agora deu uma queda brusca. Então, assim, é legal ver essas equipes também, dando essa renovada. O Celta, né? Pessoal, para esse jogo, eu quero buscar gols. Quero. Mas eu não quero pegar o que as casas estão nos vomitando, tá bom? Tá quase no over 3 e eu não acho que é tudo isso, tá bom? Até porque o Osasuna é uma equipe que tem que se dar ao respeito também. Apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Marcelo... Perdão. Real Madrid vai para cima? Vai, com certeza. Quero deixar de sugestão asiático over 2.0 nessa partida, tá? Para que possamos aí ficar de forma segura, obviamente, né? Entre aspas. Se sair dois gols, temos investimento devolvido. Mais de dois é green. Menos de dois é azedô e a culpa é do Gaspa, não minha, tá bom? E fica de olho no Instagram e provavelmente vai ter um na área. Bom, bem-vindo. Tô confiante. É, eu aceito a culpa, não tem problema nenhum. É o seguinte, a gente fez um AFC Dicas do Italiãnão, um AFC Dicas do Espanholão, do Campeonato Espanhol. Ian, tá rolando? Foi sem querer. Juro que foi sem querer. Tá rolando? Eu ia piorar. Não, não, não. Eu também. Tá bom. Calma. Alguma vez a sua vida vira na cabeça. Não, 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 não. Vale. RH, não assista o vídeo. Tá rolando a Open Week. Open Week em tradução literal é o quê, Edu Panther? Semana aberta? Semana aberta. Open Week é a nossa semana aberta do POU, Premiere Over League. Então, tudo que acontece lá no grupo exclusivo do POU, nós estamos disponibilizando esta semana para você nos vários canais do Apostas FC. Então, fica ligado no nosso Telegram, no nosso Instagram, aqui no YouTube. Tá tudo aqui, os links estão na descrição. E vai rolar, em algum momento, em algum lugar da tela aí, vai rolar um QR Code para você apontar o seu celular e também conhecer a página do POU. Beleza, Edu? Semaninha cheia de trabalho e é assim que a gente gosta. Daquele jeito. Bora pra cima, pessoal. Tamo junto. Ótima quarta pra nós. Que seja de muitos grins e, obviamente, responsabilidade em sua banca, tá? Gestão sempre como o Gaspar. Fala você, Gaspar. Fica mais bonito quando você fala. Gestão de banca sempre. Valeu, Edu. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço, galera. Abraço, galera.